Você sabe quais atores da novela Dancing Days que já nos deixaram? Fique comigo até o final do vídeo que vou te mostrar e contar curiosidades e juntos lembrar de grandes atores e atrizes que deixaram saudades. Lauro Del Corona nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de julho de 1957. Foi um ator brasileiro. Começou a trabalhar aos 16 anos como vendedor na boutique de sua mãe. Já fez propaganda para a Coca-Cola e o Bob's. Sua estreia em novelas foi na novela Dancing Days, onde já se destacou sendo par da personagem Glória Pires. Ele interpretou Paulo Roberto Souza, Prado Cardoso, Huberto. Foi eleito pelo Canal Viva como o maior galão dos anos 80. Seu último trabalho na televisão foi em 1988 e na novela Vida Nova. Nos deixou no dia 20 de julho de 1989, aos 32 anos, de complicações como infecção respiratória, septicemia, doenças oportunistas, miocardite, insuficiência renal e hemorragia digestiva alta. Mário Lago nasceu no Rio de Janeiro no dia 26 de novembro de 1911. Foi um advogado, poeta, radialista, compositor, escritor e ator brasileiro. Foi um dos autores de sambas bem populares como Ai que Saudade da Amélia e Atire a Primeira Pedra. Seu primeiro trabalho atuando foi em 1948, no filme Asas do Brasil como general. Na novela Dancidez, interpretou Alberico Santos. Seu último trabalho na televisão foi em 2001, na novela O Clone, como Doutor Molina. Nos deixou no dia 30 de maio de 2002, aos 90 anos de enfisema pulmonar. Oi pessoal, eu sou a Cristina e sejam todos bem-vindos ao canal Tops e Artistas, onde você fica ligadinho no que rola no mundo dos famosos. Mas antes de continuarmos, já se inscreva em nosso canal. Sua inscrição fará uma grande diferença para nós e nos deixará muito felizes. Contamos com o seu apoio. Yara Silva do Amaral nasceu em Jaboticabau no dia 16 de setembro de 1936. Foi uma atriz brasileira, já participou em mais de 30 espetáculos e conquistou 3 prêmios Moliere. Como melhor atriz, estreou na televisão na telenovela O Décimo Mandamento, como Luzia, na TV Tupi. Na novela Dancidez, interpretou Aurier. Seu último trabalho na televisão foi em 1988, na novela Fera Redical, como Joana Flores. Nos deixou no dia 31 de dezembro de 1988, aos 52 anos, após o barco onde se encontrava afundar. A causa de seu falecimento teria sido um ataque cardíaco e não um afogamento em si, segundo os boletins médicos. Cláudio Corrêa e Castro nasceu no Rio de Janeiro, no dia 27 de fevereiro de 1928. Foi um ator brasileiro, um dos recordistas de participação em telenovelas no Brasil. Seu primeiro papel na televisão foi na novela A Muralha, em 1968. Na novela Dancidez, interpretou Franklin Prado Cardoso. Sua última novela foi em Senhora do Destino, em 2004. Nos deixou em 16 de agosto de 2005, aos 77 anos, em decorrência de complicações após uma operação cardíaca de Ponte de Safena. Manuelito Soares Moraes, mais conhecido como Milton Moraes, nasceu em Fortaleza, no dia 4 de setembro de 1930. Foi um ator brasileiro. Estreou nos palcos cariocas em 1948. Já trabalhou em grandes companhias de teatro. Ficou conhecido por seus tipos malandros, boêmios e despreocupados, refletindo a condição dos marginalizados e da população de classe média baixa. Na novela Dancidez, interpretou Franklin. Seu último trabalho na televisão foi em O Dono do Mundo, em 1991, como Lopes Rezende. Nos deixou no dia 15 de fevereiro de 1993, aos 62 anos de insuficiência cardíaca. José Léo Gói, nasceu em Verenápolis, no dia 16 de novembro de 1920. Foi um ator brasileiro. É considerado referência quando se fala em cinema brasileiro. Tendo participado de mais de 100 filmes, ganhou vários prêmios como ator de cinema e televisão. Estreou nas telenovelas apenas em 1973, com o Cavalo de Aço. Na Rede Globo, na novela Dancidez, interpretou Horácio Pratino. Seu último trabalho na televisão foi em 2002, na novela Esperança. Nos deixou no dia 10 de fevereiro de 2003, aos 82 anos. A causa não foi divulgada. Beatriz Segal. Nasceu no dia 25 de julho de 1926. Foi uma atriz. Estreou para História em 1988, ao interpretar Odete Rotman em Vale Tudo. Considerada uma das maiores vilãs da história da televisão brasileira. Na novela Dancidez, interpretou Celina. Seu último trabalho na televisão foi em 2015, em Os Experientes. Nos deixou em 5 de setembro de 2018. Vítima de problemas respiratórios e complicações da doença de Alzheimer. Ela tinha 92 anos. Se está gostando desse vídeo, já se inscreva em nosso canal e deixe aquele like. E ative o sininho, porque vou trazer mais conteúdos como esse para você. E assim você não vai perder nadinha. E juntos, relembrarmos desses grandes atores e atrizes. Ivan Cândido nasceu no Rio de Janeiro, no dia 21 de dezembro de 1931. Foi um ator brasileiro. Já recebeu o prêmio de melhor ator com a adjuvante, por Lúcio Flávio, o passageiro da agonia. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 1970, em Irmão Coragem. Na novela Dancidez, interpretou Aníbal. Seu último trabalho na televisão foi na novela Cobras e Largados, em 2006. Nos deixou no dia 31 de maio de 2016, aos 85 anos de pneumonia. Lourdes Maier nasceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1922. Foi uma atriz radialista e dubladora brasileira. Nascida em família de artistas. Foi uma das estrelas da Era de Ouro, do rádio-teatro. Na década de 1950, seus colegas artistas a chamavam de Anjo Bom. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 1953, em Coração Delator. Na novela Dancidez, interpretou Esther Santos. Seu último trabalho na televisão foi em 1996, em Chica da Silva. Nos deixou em 25 de julho de 1998, aos 76 anos de enfisema pulmonar. Gracinda Freire nasceu em Natal, no dia 31 de julho de 1925. Foi uma atriz brasileira. Estreou no teatro, em 1951, no espetáculo A Prima Dona. Seu primeiro papel em novelas foi em 1969, em Rosa Rebelde. Na novela Dancidez, interpretou Alzira. Seu último trabalho na televisão foi em 1982, em Sétimo Sentido. Nos deixou no dia 11 de julho de 1995, aos 69 anos de um derrame cerebral. Renato Aurélio Pedrosa, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 14 de julho de 1920. Mais conhecido como Renato Pedrosa. Foi um ator brasileiro. Iniciou a carreira no teatro, aos 18 anos. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 1977, em Dona Xepa. Na novela Dancidez, interpretou Everaldo. Seu último trabalho na TV foi em 1985, em Tenda dos Milagres. Nos deixou no dia 10 de novembro de 1990, aos 70 anos, vitimado pela AIDS. Ele era homossexual assumido. Chica Xavier, nome artístico, de Francisca Xavier Queiroz de Jesus, nasceu em Salvador, no dia 22 de janeiro de 1932. Foi uma Ia Lourichá, produtora teatral e atriz de teatro, cinema e televisão brasileira. Atuou no Teatro Nacional por mais de 60 anos, destacando-se como grande personalidade da representatividade negra na arte do Brasil. Seu primeiro trabalho na televisão foi em 1968, em Legião dos Esquecidos. Na novela Dancidez, interpretou Marlene Antunes da Silva. Seu último trabalho na televisão foi em 2012, na novela Cheias de Charme. Nos deixou no dia 8 de agosto de 2020, no Rio de Janeiro, aos 88 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Me conte nos comentários o que achou do vídeo. Se lembrava desses atores e atrizes? Qual deles era o seu preferido? Se gostou desse vídeo, já se inscreva em nosso canal e deixe seu like. E ative o sininho, porque vou trazer mais conteúdo como esse pra você. E assim você não perde nadinha. Vou deixar no final do vídeo, outros vídeos pra vocês também assistirem. Deixe nos comentários qual novela você quer saber os atores que nos deixaram. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para vocês ficarem sabendo de tudo o que rola no mundo dos famosos. Gratidão por assistir o vídeo até aqui. Até mais!